Antes de começar, pera aí Melhor agora Mas antes de começar esse vídeo Tira a brusa e deixa aquele like Meu Deus, o que eu tô fazendo? Pode dar de blusa mesmo, brincadeira, é brincadeira Esse vídeo que vai ser um pouco diferente Dos que eu trago, eu quase não mostro Mortes minhas aí, é só jogando De caveira mesmo, tá editadinho Do jeito que em geral eu gosto aí, espero que vocês gostem Se vocês gostarem eu posso trazer mais vídeos assim Jogando só com um operador, aí eu posso Trazer um vídeo só de sled, um vídeo só de De glass, e assim vai Se vocês gostarem, já apoia com aquele like aí Me incentiva a trazer mais vídeos assim Se possível, ajuda a compartilhar esse vídeo aí Com seus amigos, eu agora Mais do que tudo eu vou precisar da ajuda de todo mundo Porque a maioria do pessoal aí Vem por aquele grupo do Rainbow Six Do que o Drizzy criou E eu fui banido do grupo, compartilhar vídeos Meus lá, não sei porque que eu fui banido do grupo Que eu li as regras lá e de ir lá Diz que pode compartilhar os vídeos, mas Posso fazer nada, posso fazer nada, fui banido Não compartilhem meu vídeo lá, pra vocês não serem banidos também Mas manda pros seus amigos aí só pra ajudar, beleza? E é nóis Infelizmente os caras, não sei Deve ter inveja ou coisa assim do tipo E não me quer lá, né? Não posso fazer nada Chegamos a 8 mil inscritos, né? Eu vi aqui, eu vou preparar alguma coisa de especial Não tem muito em mente o que fazer não Mas eu tô pensando em gravar um vídeo de BMX O que vocês acham? Pra quem não me conhece, eu ando de BMX, tá gente? Eu tenho uma bikezinha pequenininha Pera aí que eu vou mostrar pra vocês Eu faço manobra com aquilo ali E eu tô pensando em fazer um especial Fazer um vídeo de BMX Que tem tempo que eu não faço, né? E vocês me falem se vocês querem ou não Talvez eu traga logo Eu me adianto Demora um pouco pra gravar, mas eu trago Enfim, desculpa de ter enrolado tanto aqui Mas eu precisava falar nesse começo aqui O vídeo não tá muito grande Porque eu não gravei muita coisa de caveira E espero que vocês gostem Eu joguei bem pra caramba também Que faz caveira Fala aí nos comentários que outros operadores vocês querem que eu traga Eu vou trazer o da Ike, tá? Quem falou pra me jogar de Ike Eu vou jogar de Ike Com a arma lá que você falou Eu só não lembro quem foi Mas eu vou jogar Aí no final tem alguns salvos aí pra vocês, beleza? Aleatório Se eu não me comprometo com ninguém Porque eu esqueço Tá cagando, fera? É, foi pra um barrinho Tá cagando, né, safado? Cagando, né? Tá cagando, né, do nada? Tá cagando, né, do nada? Já achei, já achei, já achei Já achei um aqui Quero pegar Oi, meu chapa Opa Vou te matar logo Dá pra te interrogar, não Por que você me interrogou? Porque tem dois aqui Ah, esse chapa, esse chapa Esse aí Peguei, peguei, peguei Tô jogando pra caralho Tô jogando pra caralho agora Foda-se Ah, amor, a obra é O que você falou fazer, Braia? Tava sem barra Errou, errou Pão, pão, pão Morre, porra Morre, porra Ah, em bana tá dentro do banheiro Vai, cai, cai, cai Só tem ela Sim Esquerda, esquerda Esquerda, esquerda Calma, calma Porra Sambamos, jovem Eita, cuzão Eita, porra 4K, moleque Vai segurando Meu Deus O cara tá entrando aqui, nega O cara tá entrando aqui, nega Vou pegar ele Caramba, ele tá fuzilando aqui Só vem, filhão Olá, Marilene Oh, porra Vou pegar, vou pegar, vou pegar Peguei, 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 peguei Caramba, moleque Vou pegar mais um aqui, ó Mais um, mais um, mais um Caramba, moleque Eu jogo demais de caveira, filhão Vai segurando, porra Isso é o bichão mesmo, hein, doido Olha que delícia, cara 7 barra 0, mano Nunca fiquei assim Ih, peraí, mano Quem é? Não lhe interessa Caramba, que ruim que ela é, hein Caramba, que ruim que ela é, mano Na moral, vai tomar no cu Olha isso, eu batatei, mano Mas, porra, olha isso Eu nem me falo, eu morri pra ela Toma, seu filha da puta Vai dar tiro na sua mãe Toma, seu corno A hora que eu saio da metralhadora Na moral, que vida errada Toma, seu trouxa Otário Não mata, não mata, não mata Não mata, esse corno Otário, vai aprender Aprender a ruxar na tua mãe, seu corno Quita dessa merda aqui, seu corno Só ir lá pra tua cara Pede pra sair Pede pra sair Cadê o baiano Cadê o baiano, porra? Isso aí é louco, que castreira Caralho, entrou um monte aí Entrou aí, entrou aí agora Matei, 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 matei Trouxa Matei, matei, calma, calma, calma Olha eu de novo aí na frente Porra O cara dronou, mano Olha lá, olha lá, olha lá Que coisa absurda Igor, parece que você não está em primeiro, não é mesmo? Na última partida agora também eu não estava em primeiro não, mas depois eu virei Brinca com o pai não, fera Capitão, tu é muito ruim, hein, Capitão, tu é muito ruim Olha a Ibana, velho, muito ruim Ela só me matou o que eu estava carregando, Zé, na moral É verdade Então se mata e deixa ele ganhar, deixa ele ganhar Se mata esses dois, hein, melhor que matar pra ele Ele tá lá embaixo? Ele tá lá embaixo? Não, ele tá na janela, ele tá na janela ali, ó Ah, matou Ah, 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 me cura, me cura Ah, se mata, pô, deixa ele ganhar, deixa ele ganhar Eu tenho Então se mata esses dois, hein Não, 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 dá kill não, dá kill não Olha lá É muito ruim, de coça, velho Ah, mano Mata esses dois aí, mano Caralho, vai te beg, vai te beg Ah, 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 ah Essa tá saindo segunda às 8 horas, beleza? Se eu não falto a internet, tem luz aqui em casa. Vou mandar uns salves aqui pra vocês. E é nóis. Salve aí para o Lipe Almeida. Tamo junto, mano. Salve também para o Rafael Monteiro. É nóis, mano. Tamo junto. Salve também para o Breno Place. Deve ser assim o nome dele. Tem um monte de número no lugar de algumas letras aqui. Mas é nóis. Tamo junto. Salve. Salve também para o Romen. É Romen. Deve ser Romen. Tamo junto, mano. Salve, Dave Pistola. Nóis, mano. E um salve para o Diogo Amorim. Tamo junto, mano. É nóis. Esse foram os salves. Valeu mesmo todo mundo que assistiu. Eu não vou enrolar tanto aqui. Eu já vou editar o próximo vídeo. E vou preparar alguma coisa para o especial. De 8 mil. Muito obrigado a todo mundo que se inscreveu. E muito obrigado que tá todo mundo ajudando e compartilhando aí com seus amigos. É nóis. Fui. Até a próxima. Desculpa essa cara de morto aqui. É porque eu tô com fome. Eu não comi ainda. Eu tenho que comer. É. Fui.